Então, fiquei sabendo que no Tico e Teco lançou um novo filtro Que ele basicamente, você pega uma foto e o filtro transforma em anime com inteligência artificial Ah sim, eu não gosto muito do Tico e Teco, mas eu tive que instalar pra fazer esse vídeo Nesse vídeo eu vou fazer isso, que eu acabei de explicar, só que com fotos da série Triássicos, né Eu já peguei umas fotos aqui, de começo De começo, vamos com o Auri Sonzinho Ai meu pai amado Bora ver Ok, ficou bonitinho até, eu achei que ia sair um resultado bem pior Ficou bonitinho, pô, até, ficou Beleza, agora eu vou fazer aqui com o agente da capa, eu acho que vai ficar bem melhor porque O personagem já é humano, né, então acho que vai ter um resultado bem melhor Bora lá, ok Que diabo é isso? Virou um bicho, um bicho nômade com um braço de cano Ok, meus consagrados, tentaremos de novo com um agente E agora veremos se dará certo Eu acho que não vai dar certo, gente Não, até deu, só que por que o queixo dele tá aberto, gente Esse último que eu mostrei ficou até melhor em comparação com os outros Agora vamos Com o passarinho distorcido Não, passarinho distorcido Vamos com o passarinho desnutrido Lô homem, onde você, o homem, o homem, o homem que você não pode falar pão Nunca falei pão perto desse coisa Passarinho distorcido De novo o passarinho desnutrido Eu não sabia que o passarinho desnutrido era dessas coisas, não Meu Deus do céu Ok, agora vamos com o Alisson Lima Eu acho que dessa vez vai ficar legal What the freak, what the freak, meu Meu Deus, o que aconteceu com o Alisson O bicho virou aquelas bonecas de porcelana aqui Dentro da boneca tem outra bem pequenininha aí Muito bem, agora nós vamos usar o Otto do episódio 1 Ele claramente já teve dias melhores Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, ficou bem realista, velho Tá parecendo uma serpente do Himalaia, sei lá Mas esse foi o primeiro que deu certo, velho Ficou bonito O Otto virou uma serpente Vamos testar com outra versão do Otto Dessa aqui é do curta Otto na escola Acho que vai ficar melhor essa Meu Deus, cara Que bonito O bichinho tá chorando Meu Deus Ficou, cara Sensacional Esse filtro dá muito certo com desenhos Mas agora vamos com O Otto fazendo limite Assim, já tá anime Mas bora fazer mais anime ainda Meu Deus do céu Mano, o Bob virou um pato Vamos lá Tito card de um Desastre natalino Episódio 3 Abstrato, eu acho Mas por que que o Smiley virou um ativo Agora vamos com o Tito card do episódio 6 Preto e branco invertido Eu tô com a impressão De que esse aqui vai ficar bom Bora lá Realmente ficou Porém as duas partes Ficaram idênticas Realmente ficou legal, véi É um Otto Totalmente verde Dormindo Eu realmente achei Que ia sair umas coisas Bizarrecimas Desse filtro Mas tá tudo ficando legal Bora ver o Tito card Do episódio 9 O assistente do latado O latado virou um peixe Ou é impressão minha Rapaz Me virou um peixe gato Agora Tito card do episódio 8 Doce vingança Bora lá O Arisson ficou topíssimo, véi Esse aqui ficou Um máximo Só que O que que fizeram com o Bob, véi Ele virou uma Uma esfera Uma bola Sei lá Ele virou um Ele virou um Um negócio Mas o Arisson Tá bom Olha velho Em todos que eu vou Desse episódio Não, desse Tito card Em todos que eu vou Desse Tito card O Arisson fica bom Só que o Bob Ele É desintegrado Da face da terra Pra sinalizar Com aquela cena Épica Aquela imagem Épica Do episódio A origem de Herreira Parte 1 Esta imagem Magnífica Mostrando os detalhes Dele Mostrando a história Dele Com meio emocionante Ficou bom E jogou O jojo De cabelo verde Tá parecendo Um peão de xadrez Tá aí Ok Ficou bom Ficou bom Um peão de xadrez De cabelo verde Numa ponte Terminamos bem